Atala, soa mais, emagrece mais? Correr queima mais calorias do que pedalar? Musculação é mais eficiente do que ginástica funcional? Você sabe o que é isso? Esse é o Atala Responde. Um monte de pergunta pra eu vir aqui lhe responder. Vamos ver o que a gente tem pra hoje. E o que temos pra hoje? Temos a Sueli. E quanto mais transpirar, mais perde peso? Não, não é verdade. Se fosse assim, sauna seria o melhor exercício pra você emagrecer. Na verdade, você até perde peso quando você sua, porque você transpira, você perde água. Mas assim que você beber, que você reidratar o seu corpo, você vai recuperar esse peso. Emagrecer é perder gordura. E aí é muito importante que seja um treino com gasto calórico mais alto e que você controle sua alimentação, porque você consumindo menos calorias do que você tá gastando, você vai emagrecer. Mas eu digo que o treino mais eficiente pra emagrecer é aquele que você consegue manter a regularidade. Aí sim, você vai colher esses benefícios desse treino, tá bom? Mas não tem a relação de suor e emagrecer mais. Vilis Viana. Suar muito naturalmente durante o treino é sinônimo de perda de calorias? Não, não é. Mas claro, se você tá fazendo exercício com muita intensidade, pode ser que você transpire mais. Mas existem outros fatores, né? Como a umidade do ambiente, a temperatura do lugar onde você tá fazendo atividade física, tudo isso vai influenciar. Pense no seguinte, transpirou, está desidratando. É importante pra manter uma boa qualidade do exercício que você reidrate. Tatiele Viana. Oi Atala, corro todos os dias de manhã, mas gostaria de saber qual o melhor horário pra correr. De manhã ou à tarde? Tanto faz. Tanto faz. É como você se sentir melhor. E isso é muito individual. Tem pessoas que de manhã não rendem bem, ainda estão meio preguiçosas, o corpo ainda tá querendo pegar no tranco. E tem pessoas que rendem muito bem pela manhã e de noite já estão muito cansadas. É importante que você perceba como o seu corpo funciona. E aí você toma a decisão. Não tem nenhuma diferença entre correr de manhã e à noite, por exemplo. Só lembrando, correr muito intenso perto do horário de dormir pode prejudicar um pouco a qualidade do sono. Fora isso, vai onde você se sentir melhor. Daísa Duarte. Olá Atala. Olá Márcio. Sabe aquela gordurinha acumulada nas costas? Não. Pois é, como faço pra acabar? Não tem jeito. Aí a gente tem que levar várias coisas em consideração. Primeira coisa que precisa levar em consideração, se você emagreceu o corpo inteiro e ficou aquela gordurinha ali, muito provavelmente tem um fator genético ali, você vai observar nos seus familiares, que também o último lugar a emagrecer ali, por ele ter menos receptores pra queima de gordura. Mas você continuando a fazer exercício, obviamente, ela vai sair. Exercício equilibrado com alimentação, tá? Então, infelizmente, a gente não consegue queimar gordura localizada decidindo o lugar onde a gente quer perder. Gordura, ela é levada como fonte de energia pro corpo inteiro. Então, existe um fator genético pra saber onde é o último lugar onde a gente vai perder essa gordura, tá bom? Vânia Barbosa, adorei. Vocês poderiam falar sobre o jump, Muay Thai, gostaria de saber se realmente dá pra emagrecer rápido com um desses exercícios. Tanto o jump quanto o Muay Thai são atividades com grande queima calórica. O grande segredo nisso é você manter a regularidade. Se você vai emagrecer rápido ou não, também depende do que você vai comer, né? Mas são boas atividades com alto gasto calórico. Tanto o Muay Thai, que é luta, né? Bastante dinâmico, quanto a aula de jump, tá bom? Bom, Lívia, tem algo que eu possa fazer pra melhorar a dor muscular pós-atividade física, principalmente a musculação? Alongamento, remédio, massagem? Se você tá sentindo uma dor tão grande a ponto de tomar um remédio, pode ter uma certeza. Você está exagerando na carga da musculação. O estímulo que você tá dando é muito mais forte do que você deveria dar. Se é uma dorzinha de leve, aquela que você sentiu que o músculo trabalhou, uma massagem vai ajudar, você fazer uma sauna pra soltar a musculatura também vai ajudar. Agora, se é tão forte a ponto de você ter que tomar um medicamento, reveja a sua série de treinos. Gostei demais das perguntas de hoje. Todas relacionadas à atividade física, eu gosto de ver quando vocês estão dispostos a treinar. Ninguém perguntando de milagre, de treininho que fala Ah, eu vou ter resultado de um ano em dois dias. Porque isso não existe, né? Sabe como é fácil você tirar suas dúvidas? Só tem um jeito. Você se inscrever no canal, você deixar seus comentários, nós vamos ler, eu venho aqui e respondo. É assim que funciona o ciclo do canal Bem-estar. E pra finalizar esse ciclo maravilhoso, você assiste os nossos vídeos. Segundas e quintas, às sete e meia da manhã. Olha que beleza! Olha que beleza!